Música Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada Galerinha, hoje mais um vídeo de Pack Open aqui, Pack Open do Player of the Week Jogadores da Semana e 2 Legends Galera, então se for possível, deixa aquele like maroto aí, que ajuda demais, mano Deixa o like aí, que é muito importante Se não for inscrito do canal, gostar do conteúdo e for acompanhar, galera Se inscreva aí embaixo onde tá escrito inscrever-se E ative o sininho pra não perder nenhuma novidade Lembrando a vocês aí, vamos promover agora um campeonato de patrocinadores do canal, galera Se você é patrocinador do canal aí, só me chamar no WhatsApp Meu WhatsApp tá na descrição dessa live Falar que vai querer participar do campeonato dos patrocinadores Vai tá valendo aí um PSN Card de 30 reais E afinal, nós vamos colocar em vídeo aqui no canal E o campeão também vai nos enfrentar E eu vou postar o vídeo no canal também Se você não é patrocinador e quer virar patrocinador Só clicar aí embaixo onde tá escrito Seja Membro E vamos trazer várias novidades pra vocês patrocinadores, beleza? Então, chega de enrolação E que tomara, tomara que dessa vez nós possamos dar sorte Nesses pack opens, beleza? Então, é isso aí E vamos para os packs, galera É galerinha, vamos aqui para os pack opens da semana Temos aqui 300 moedas certinho Eu queria muito fazer os packs aqui nos Legends Mas não temos moedas Então, vamos fazer aqui no pot Para quem ainda não viu É, mas nós mesmos aqui postamos a atualização semanal aí no canal Então, vocês já viram quem acompanhou o vídeo Quem não acompanhou Esses são os Legends aqui Especiais, né? Esse Batistuta aqui tá muito monstro Cafu, Totti, Nakata Seria muito top tirar eles Mas vamos aqui nos jogadores da semana, mano 90% de bola preta Vamos aqui, ó Tadit Mané Leno Quagliarella Quadrado Barclay Sidney Tomás Yambisaka Kope Maynears E Grifites Daqui, galera Desse pack Eu queria apenas O Yambisaka Só queria ele Se por acaso No primeiro pack Sai o Bisaka Eu já vou Lá para os Legends E faço os dois Lá Beleza? Então vamos lá, galera Vamos aqui para o primeiro pack A Ana vai fazer o primeiro pack Tomara Ana, ó Filha Quero que tu tire aquele ali, ó Yambisaka Ele tem luvinha Ele tem luvinha É, ele tem uma luvinha ali, mano É que não, hein? Isso aqui, hein? Então vai Mita, garota Não fala do goleiro Vai, mita Eu não falei, não Não falei do goleiro, não Você vai imitar agora Vai tirar logo o Bisaka de cara Que a gente vai lá para os Legends Vai, Ana Você vai imitar, Ana Não fala, Yuri Vai imitar, Ana Você vai imitar, Ana Você vai imitar, Ana Não, não é ele Qual é a cor da roupa dele, Ana? Preto Preto? Branco Preto e branco é o quadrado 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 Tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Quadrado Agora eu vou fazer o meu peco Parabéns, Ana Você conseguiu tirar o Minecraft Então Quadrado Vamos lá Agora eu vou fazer o segundo pack Vamos ver se dá bom Vamos ver se dá bom Se eu tirar o Yambizaka No último pack O Yuri Vai Fazer nos Legends Se eu não tirar o Yambizaka O Yuri faz o último aqui Tentando o Yambizaka Lembrando a vocês aí Que são patrocinadores do canal Galera Patrocinadores do canal aí Nos chamam no Zap Que eu vou adicionar vocês no grupo Dos patrocinadores do canal Claro, se você quiser E vamos fazer um campeonato Só de patrocinadores do canal Valendo um cartão PSN aí De 30 reais Afinal Vou postar em vídeo Aqui no canal E o campeão Também vou postar um vídeo Jogando contra eu Beleza Então se você quer participar Desse campeonato aí também E ainda não é patrocinador Só clicar aí embaixo Onde tá escrito Seja membro Que você vira um patrocinador Do canal É apenas R$7,99 Por mês A partir de agora Nossos patrocinadores Vão ter alguns benefícios Aqui Em live Em vídeos Em Em promoções Em sorteios Em alguma coisa Beleza Então vamos aqui Pra tirar o monstro Bizaca Eu vou tirar o Bizaca Vai Bizaca Desembarca logo Quando você veio Bola ouro Eu te tirei Você já veio Bola preta outra vez E eu não consegui Agora eu quero você Vem 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 Bizaca Vem Bizaca Vem Bizaca É o Bizaca É o Bizaca Não Não é Barclay 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 saca? Vou tentar minhas últimas 100 moedinhas aqui nos Legends. O Yuri vai tentar, mano. Queria muito, mano, muito, 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 qualquer um desses Legends aqui. Se vier o Batistuta, mano, perfeito, mano. Mas se vier qualquer um dele, pode ser até o Nakata que eu já tenho, eu vou gostar demais, mano. Vamos ver quem o Yuri tira. Provavelmente é um bola prata, mas vamos lá. Vai. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Se eu tivesse moeda, eu rodava mais nesse daí, mano. Cara, esses Legends, mano. Tem que vir. Eu tenho que fazer um time Legend aí pra fazer uma série top demais nesse canal, mano. Vai, mano. devrige de novo, mano. Caraca, eu já tirei uns sete devrige nesse pés, mano. Não deu, mano. Não deu. Felizmente. É, galera. Pelo menos veio um bola preta, né, mano? É, galerinha. Esses foram os nossos pack opens aí. Desculpa ter feito poucos packs, mas é o que nossas moedas davam. É... Um pack bem bosta, pra falar a verdade, né? Um dos piores que já tivemos aqui no canal também. Mas não podemos reclamar, né, cara? Então, espero que vocês tenham gostado. Isso que é importante. Se vocês se divertiram no vídeo, se vocês gostaram, isso é o mais importante. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like maroto que nos ajuda demais aí. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. Grupos de WhatsApp e muito mais. E lembrando, vocês que curtem aí, galera, moedas virtuais. Bitblocks é a moeda virtual pra vocês. Interessados, me chamem no WhatsApp aí que eu passo o contato do Grande Tavares e ele explica tudo pra vocês. Ou se vocês tiverem aí Telegram instalado no celular, eu já adiciono vocês direto no grupo do Telegram da Bitblocks que a galera lá é firmeza demais, galera. Então, Bitblocks a moeda virtual. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo aí nas redes sociais de vocês, grupo de WhatsApp e muito mais. E nos siga também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Link dos três na descrição desse vídeo. Valeu, galera. Então é isso aí. Um abraço e tchau, tchau, galera. Fui! Um abraço! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri